Vocês que estão muito preocupados com o estado de saúde da nossa vice-prefeita e prefeita eleita, Aldenira, estamos aqui em São Luís, tanto eu como a Solange, juntamente com a família dela, acompanhando o quadro de saúde em que se encontra. A Aldenira foi internada no domingo à noite e até o momento está internada, entubada. Ontem à noite o quadro se agravou bastante e tivemos hoje com toda a equipe médica, onde eles a submeteram a uma cirurgia amanhã, oito da manhã. Então, passando aqui para dizer a vocês que Aldenira é uma mulher forte, uma mulher guerreira e nós temos certeza que Deus vai restabelecer sua saúde e eu quero aqui nesse momento pedir a todos vocês que possam orarem por ela, porque ela está prezando muito das nossas orações. Então, acredito muito em Deus, sei que Deus é o médico dos médicos e com certeza amanhã, após cirurgia Aldenira, irá restabelecer sua saúde e logo, logo estará de volta conosco. É isso que eu peço a Deus, peço a todos vocês que olhem por ela, porque Aldenira é uma pessoa boa, uma pessoa forte, uma pessoa determinada, uma pessoa que sempre fez o bem para todos, acreditando que Deus, juntamente com a medicina, irá restabelecer sua saúde.